Olá amigos, esse é o Mande Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. A gente está de volta aqui na Livraria Cultura do Shopping Guatemi São Paulo. Eu sou o Leo Cuba. Eu sou o Enxê. Nosso convidado de hoje é o Carlos Cusione, CEO da Elo7. Carlos, obrigado pela sua presença hoje. Vamos conversar essa conversa, fazer uma apresentação profissional sua. Antes da Elo7, até chegar os dias de hoje. Tá, eu sou engenheiro de produção, formação. Trabalhei no começo da minha carreira em consultoria, quase 10 anos. E em 2008 eu entrei no mundo online, fui ser diretor de novos negócios no Mercado Livre. Fiquei por lá por 3 anos. Em 2011, completando 3 anos agora, peguei esse desafio no Elo7, que é o meu trabalho nessa vida mais recente. Então, teve essa fase profissional, não empreendedora. E a gente pode considerar realmente que o Elo7, você pegou o avião voando, começando a decolar e levou ele para cima. É, a gente faz 3 anos. O Elo7, na verdade, foi fundado em 2008, 3 anos antes. Nessa fase pré-investimento de fundo de venture capital, ele vinha num crescimento, uma atração muito boa, mas um crescimento orgânico e eu peguei a empresa para fazer esse movimento de aceleração bem forte. Quando a gente começou, era eu, os fundadores, eles saíram da operação do dia a dia e no final ficou, em setembro de 2011, era eu e mais duas pessoas que já estavam no Elo7. Então, de 3, a gente está chegando em 80 agora. É um belo crescimento em 3 anos. É, não tem o título, mas é como se fosse um cofundador. Você fala de uma operação que tinha 3 pessoas e você cuida de toda a escala do negócio. Com certeza, com certeza. A gente se sente assim, a gente inclusive fez um reposicionamento da marca agora em março desse ano. A gente fez uma reestruturação bastante grande da parte da tecnologia, do site, do próprio site. Então, realmente a gente está, acho que todo o legado do Juliano, que é o fundador, é muito valioso. Inclusive, ele é um conselheiro hoje nosso, eu converso bastante com ele, mas assim, é uma fase que os desafios são diferentes, mas são desafios de empreendedorismo, não há dúvida disso. E Carlos, assim, para quem não conhece, fala um pouco do que é o Elo7, em que mercado que ele está, com o que ele compete. O Elo7 como um modelo de negócio é o Marketplace, então a gente conecta compradores e vendedores e a gente foca o Marketplace de nicho em artesãos e designers que fazem produtos artesanais, produtos que são inovadores, que são criações próprias dos vendedores. E a gente faz essa cadeia do artesanato, ela é muito característica no mundo offline ainda, e era assim há bastante tempo, e a gente está fazendo com que os artesãos tenham condição de entrar no mundo online e atender o consumidor final diretamente. E essa é a grande, acho que é o grande barato do modelo, porque se você colocar toda a cadeia de atacadistas no meio, no final do dia o artesão, que é o grande criador da coisa, ele fica com um pedaço pequeno do que ele está produzindo. Então a gente tem essa ideia de trazer o comprador direto para comprar com o artesão e fazer essa mágica acontecer. Legal. E não sei se você pode falar, qual é a quantidade de vendedores de artesãos que já estão no mercado? A gente está chegando a 70 mil artesãos cadastrados, mas o mercado brasileiro tem 8,5 milhões de artesãos. A grande maioria, a última pesquisa que existe disso do governo, o Ministério do Desenvolvimento fala que 1% só está online, e eu acredito que esse número hoje já deve estar na faixa de 3 a 4%, mais ou menos usando o nosso número, acho que todo mundo que está online acaba estando com a gente. Tem um grupo que ainda está em algumas ferramentas que não são propícias para vender, Facebook, Instagram, no passado tinha outras ferramentas que eles usavam, até o Orkut foi bastante importante na sua época. Então é um mercado que ainda tem muito para crescer no mundo online, ainda está muito característico pelo mundo offline. Legal. E assim, vocês são um marketplace segmentado, mas ao mesmo tempo, a gente estava até falando sobre isso, você pode indiretamente concorrer com outros marketplaces como o Mercado Livre e classificados que estão crescendo muito agora, como o Bom Negócio, o ALX. Então, como que você vê essa competição e como que é essa divisão de mercado? Então, eu acho que, como a gente compete com esses gigantes, com a nossa capacidade, eu acho que o grande elemento para permitir que a gente compita e consiga crescer, e consiga ganhar essa batalha no nicho que a gente está, é justamente entender o que é esse produto, o que é esse vendedor, qual é a necessidade desse vendedor na hora de vender e qual é a necessidade do comprador na hora de comprar. Então, a nossa plataforma está toda desenhada para esse segmento. Então, a gente tem uma profundidade de categoria, por exemplo, a gente tem 700 categorias só no segmento de artesanato. Você não vai achar essa profundidade numa outra plataforma mais genérica. A gente tem algumas ferramentas de, por exemplo, o vendedor pode cadastrar um preço sob consulta, pode cadastrar um prazo de produção. São coisas super específicas do nosso nicho que fazem com que a experiência de comprar e vender seja muito única. E aí, esse acaba criando um sentimento de comunidade que é fundamental para a gente, fundamental principalmente entre os vendedores, deles se ajudarem, deles se desenvolverem. E isso acaba sendo o nosso diferencial competitivo. É bem complicado você pegar uma empresa que tem um escopo muito maior e conseguir que ela entregue uma experiência, tanto de novo, tanto de venda quanto de compra, como a gente entrega. É assim que a gente compete. Legal. Agora, isso também se reflete na parte dos compradores, dos clientes também. Você consegue criar esse senso de comunidade? Não há dúvida, porque uma, do ponto de vista de consumo, ele chega para comprar e tem um leque de opções de produto muito maior naquela específica categoria que ele está buscando do que ele teria numa plataforma mais genérica. E dois, é que a gente está, de novo, botando em contato o comprador e o vendedor num tipo de produto que esse contato é fundamental. Ele realmente gera um link em cada transa. A gente costuma dizer que cada venda nossa tem uma história por trás. Porque é um item que foi customizado, ele foi personalizado, ele participou de um evento especial na vida do comprador. Então, é um batizado do qual o artesão fez uma lembrancinha para aquele batizado. É um aniversário, é um presente que você vai dar para a sua esposa num momento especial. Então, todo o cuidado que você tem nesse processo de venda, ele gera esse senso de comunidade, mesmo do lado do comprador. Ah, legal. Então, na verdade, o comprador está indo buscar mesmo um trabalho manual, não que ele queira comprar um produto qualquer e por acaso ele está comprando lá. Então, o que ele está buscando? Ele está buscando, eventualmente, um produto que é de consumo, que ele poderia buscar offline, num shopping ou num outro marketplace mais genérico, mas ele está buscando um algo a mais. Um elemento que ou aquele item foi produzido e só tem uma peça daquele lá e ele quer uma certa exclusividade com aquilo, ou ele quer fazer algum tipo de customização e personalização naquele item que já está, o conceito dele já está pronto, mas ele quer dar aquele ajuste fino. E isso só existe se tiver uma pessoa por trás disposta a fazer isso. E todos os nossos vendedores, a vida deles é isso. É isso que eles gostam de fazer, é isso que eles querem fazer. Então, junta, de novo, cria um momento realmente mágico nessa transação que existe. Literalmente, não é uma transação mercantil somente, é uma experiência e ele tem um significado muito grande por trás. É, a gente tem que pautar isso, mas assim, ele é como se fosse uma... Cada vez ele deve ter uma história por trás, né? Tem uma história. Tem um fator emocional, né? Que isso até para o comunicado vai ser super bom para vocês, né? É exatamente isso que a gente fala. A gente fez um reposicionamento da marca agora, hein? Um reposicionamento não, reforçar, né? Tentar traduzir um pouco o que é esse conceito. E a gente fala que são produtos fora de série, que tem essa conotação, né? De um produto que não é produzido em série e que são fora de série do conteúdo outstanding, né? Então, e é isso. E ele é fora de série porque ele realmente... E o elemento humano, ou seja, ter alguém por trás contando, ó, por que eu fiz assim? O que eu me inspirei para fazer esse produto? Por mais que você tenha o mesmo produto, uma vendedora numa loja de departamento super treinada para vender aquele produto, ela nunca vai conversar ou explicar aquele produto com quem criou ele, entendeu? Então, é aí que a gente vai ganhar a batalha, entendeu? Não pode vir, pode ser o tamanho que for o competidor, se ele não entender essa dinâmica, não vai acontecer. E assim, voltando a falar desses grandes players que não é segmentado, né? A gente está vendo hoje, principalmente nesse mercado de classificados, né? De OLX, Bom Negócio, um investimento massivo em mídia, em comunicação, em formação da percepção da marca, né? E como que vocês, no nicho de vocês, como que vocês trabalham isso nessa... A aquisição de... o balanceamento de oferta e procura, como que é o trabalho de marca de vocês? É, a gente, obviamente, tem uma capacidade de investimento muito menor. A gente entende que o fortalecimento da marca, ele acontece de uma maneira um pouco mais orgânica. E o vendedor tem um papel fundamental nisso. Então, a gente quer que cada vendedor seja um agente formador da nossa marca. E isso acontece, né? O boca a boca dele, de falar, olha, eu abri a minha loja, eu tenho meus produtos lá no Elo 7, vai lá ver. Ah, e o atendimento que ele dá para a venda, tudo isso acaba compondo uma experiência que é a nossa marca, que é essa que eu estava falando antes, que é essa experiência de compra única. Então, a gente se baseia, obviamente, a gente faz por conta do investimento, e aí a gente está falando dos investimentos de mídia, principalmente online, e a gente já até fez offline no passado, mas atualmente a gente está fazendo basicamente online. E aí estamos falando das mídias tradicionais, com um orçamento, obviamente, que tem as suas restrições. Mas a capacidade de formiguinha de cada vendedor, ele tem um papel fundamental, né? Teve um papel, sempre teve, né? Desde o início, né? Quando tinha lá, no primeiro mês, os 40 vendedores só, cada um deles conseguir trazer os seus conhecidos, acaba gerando um efeito maior, né? Porque ele vem, eventualmente, para ver a sua loja, mas vê uma outra loja e gosta, aí o outro vendedor que trouxe um comprador, eventualmente, acaba comprando na outra loja, aí isso gera um efeito network que é muito poderoso. Network, comunidade, indicações, né? É muito poderoso. E o produto favorece, né? Favorece. E como essa experiência é uma experiência bem bacana, a gente tem muita recompra, né? O índice de compradores que voltam a comprar no site, ele é bastante alto, né? Isso é muito legal. Por isso que ele lembra, não, eu tive essa experiência no Elo 7. Não é que ele fez uma compra, ah, eu comprei aqui um telefone celular X, eu nem sei onde eu comprei, porque eu pesquisei, vi o preço e fui para o lugar mais barato. Não, ele sabe que ele pesquisou, que ali tem a comunidade, que ali tem o conteúdo. Que tem a variedade, categorias. Porque o Elo 7 como marca tem um papel fundamental nisso, né? De agregar essa comunidade. Interessante. Você comentando assim, parece que, assim, você também ajuda a capacitar os próprios vendedores, né? Ele deixa de ser um artesão, simplesmente por hobby, ele vira quase um profissional, né? Esse é um aspecto fundamental da nossa missão, porque qual que é a história de um vendedor, né? A história típica é uma pessoa que tem uma habilidade, uma determinada técnica, ele faz por hobby, às vezes, ou faz ali para os familiares, ou faz para a própria família, ali no filho dele que faz aniversário, alguma coisa assim. Aí as pessoas falam, pô, você faz esse negócio tão bem, por que você não vende? Eu falo, vender? Ele fala, é, vende. Aí ele vai pesquisar, tá, vou tentar. E aí ele acaba entrando. Então, o que é esse vendedor? É uma pessoa que tem uma habilidade e um diferencial muito grande de uma determinada técnica, mas ele não é um microempreendedor ainda. Ele não sabe planejar. Alguns deles, obviamente, já vêm com isso, mas a grande maioria não teve essa experiência. Então, a gente tem um papel muito importante em ensinar para ele o que é vender online, o que é tirar uma boa foto, o que é fazer um planejamento, como é que eu faço para ser um microempreendedor individual, como é que eu faço uma embalagem. Todo esse aspecto que é o entorno do produto que ele faz, que é o que ele sabe fazer, a gente tem um papel fundamental nisso. Então, a gente tem um conteúdo extenso no blog para ensiná-lo a fazer isso. A gente faz alguns encontros presenciais, a gente faz alguns podcasts, ou seja, a gente tem... É um mini-Sebrae quase, né? É um mini-Sebrae. É um mini-Sebrae. A gente tem que capacitar, né? E, assim, isso tem muito a ver com o que a gente estava falando, né? Que, acho que numa entrevista antiga, você falou, assim, que a ideia não é fazer da Eloset uma feirinha hippie na internet, né? Por isso que, assim, essa profissionalização dos vendedores, traz essa diversidade e capacitá-los, né? É, nada contra a feira hippie, tá? Não, mas acho que do ponto de vista de profissionalismo, né? Não, mas é isso mesmo. Acho que o vendedor, o que a gente entende é que cada vendedor é um empreendedor e ele quer fazer daquilo, a gente quer que a família viva daquilo, né? Que ele tenha capacidade, porque começa, às vezes, como uma ajuda de custo, um complemento de renda da família, aí vai dando certo, aí o marido pede, ou o marido ou a esposa, dependendo de quem começou, 90% dos nossos vendedores são mulheres, mas tem 10% que são homens. Então, a coisa começa a tomar corpo e a gente quer que aquilo seja o sustento daquela família, porque, confere, primeiro que a pessoa que faz isso, ela tem um prazer em fazer aquele produto, que é um negócio muito, muito, muito grande. Então, de um lado é ter um vendedor profissional e, do outro, quando a gente fala que a gente não quer ser uma feirinha hippie, é porque a gente quer trazer o conceito que o produto feito por alguém, feito ou concebido por alguém que está focado naquilo, ele tem um valor maior do que uma coisa que foi feita industrialmente, porque o cara está lá, é o tempo dele, é o suor dele, aquilo tem um valor muito grande. E o artesanato, ele carrega um pouco ainda dessa coisa pejorativa, de uma coisa mal acabada, de baixa qualidade, barata, não tem nada disso. Obviamente, tem um espaço para isso, mas o espectro é muito maior. Tem muita gente boa. Então, a gente tem um papel de valorizar essa indústria. E a feirinha hippie não é, ela tem o seu papel, mas a gente acha que o negócio é muito maior e tem que ser muito mais valorizado, pelo próprio artesão e por quem compra. E você deve ter já N histórias de casos de pessoas que começaram pequenininhas e foram crescendo. N. Isso deve ser muito legal, né? De pessoas que... Algum exemplo de um caso interessante? Quais são os produtos que mais vendem, por exemplo? Tem vários. Então, a gente tem produtos que mais vendem, tem a parte de bebê, é bem importante. Então, toda a parte de decoração de quarto, de enxoval de bebê, preparação para maternidade, essas coisas... Lembrancinhas, né? Lembrancinhas de maternidade. Deve ser totalmente artesanal, né? A parte de festas, com a parte de decoração de festa e lembrancinha, é outra categoria bem forte. Ou seja, toda essa indústria de lembrancinha de festa, ela é 100% produzida manualmente e a gente é o maior vendedor disso disparado no Brasil. A parte de decoração, que talvez seja a coisa que mais remete ao artesanato, a decoração de casa, tanto da parte mais de visual quanto da parte de utensílios mesmo. E uma coisa que está crescendo bastante agora é toda a parte de moda, né? Seja tanto a parte de vestuário quanto a parte de acessórios. Então, bijuteria, bolsas, esse tipo de coisa, é uma coisa que também vem ganhando bastante tração. Legal. E assim, na história de você, assim, você entrou quando, como se disse, tinha três pessoas com você e tal, né? E vocês já passaram por algumas rodadas com fundos, né? E fundos famosos, como o Axel, né? Que também, o primeiro fundo que investiu no Facebook, né? Depois do Peter Thiel, e que também investiu na Etsy, que é o equivalente no mercado americano, né? Do mercado de artesanato, né? Eles são a nossa cópia lá. É, eles são a nossa cópia lá, né? Então, assim, fala um pouco, assim, como foi o papel dos fundos no crescimento, o que eles trouxeram, óbvio, não só o dinheiro, mas de capital intelectual, né? O smart money, né? Fala um pouco dessa experiência. Claro, claro. É, a gente hoje tem três fundos, né? A Monaxx, aqui do Brasil, e o Axel, do fundo. Eles fizeram a rodada, a primeira rodada, a Series A, e aí, na segunda rodada, foi liderado, foi, na verdade, integralmente feito pela Insight. E acho que todos eles, de alguma forma, trazem esse elemento do smart money. No caso do Axel, é muito claro, porque o conhecimento do Etsy, que nasceu em 2005, ou seja, está no mercado mais maduro, e está três anos à frente, em termos de lançamento, ou seja, tem algumas lições pelas quais eles já passaram, que, de alguma forma, isso pode ser compartilhado. Obviamente, tem um Chinese Wall aí, a gente não tem uma aplicação direta das coisas, mas, obviamente, e não é só o caso do Etsy, eles estão no mercado muito mais maduro, se vocês estão acompanhando o tempo inteiro, eles trazem uma visão de um mercado que já passou por algumas fases pelas quais a gente está passando. Então, acaba ensinando para a gente alguns atalhos que a gente talvez... Da idade da pedra, né? A gente brindaria, mas a gente daria um pouco mais de cabeçada para aprender. Então, é o papel deles, no sentido de governança mesmo, de fazer você pensar, de fazer a pergunta correta numa reunião de bordo. Às vezes, nem é tanto trazer a resposta, trazer a solução, mas é... Por que você não olha para esse ângulo? Por que você não olha para aquele ângulo? Isso eu acho que é fundamental. A gente que está no dia a dia tem que fazer esse exercício muito forte de tirar a cabeça ali do... Porque eu vejo venda hora a hora, assim. Eu sempre estou... Durante o dia, eu vejo como estão as vendas algumas vezes no dia. Então, você tem que ter a capacidade de monitorar isso e agir rapidamente se alguma coisa estiver indo errada, mas ao mesmo tempo, você não pode se perder no detalhe do dia a dia. Tem que tirar a cabeça... E tem que olhar o estratégico, né? E falar, meu, onde a gente quer chegar daqui X anos, né? E acho que os fundos, eles trazem uma disciplina para a gente pensar dessa forma que é super importante. Legal. Legal. E em 2012, vocês anunciaram a compra de uma empresa argentina, do mesmo setor também, de marketplace e artesanato. O que não é um processo muito comum, pelo menos ainda no Brasil, de startups adquirindo empresas. Como foi esse processo todo e como que está o negócio atualmente? É, a gente identificou o Pix, né? E aí, na mesma lógica que os fundos usam para fazer um investimento, a gente se interessou muito pelo time que estava tocando a empresa lá, né? Pelo fundador. A gente fez uma aquisição. Pelo estágio da empresa, foi uma aquisição que a gente conseguiu... Digerir. Digerir. Com a ideia de ser a nossa base de expansão América Latina, né? Acho que é um pouco essa visão. Não é a Argentina só o mercado que a gente está olhando. A gente quer realmente consolidar essa presença da América Latina. Então, a gente fez com essa visão estratégica. Do ponto de vista tático, a gente deve fazer... Até então, a marca que está sendo usada lá é o próprio Bixit. E a gente vai fazer o desdobramento do Elo 7 na Argentina até o final desse ano. Isso é uma coisa que já está definida. E a ideia é que, a partir do ano que vem, a gente comece a fazer a expansão em alguns outros países. América Latina. América Latina. América Latina. Bom, deixa eu aproveitar até perguntar. Elo 7 significa o quê? Elo 7... Bom, o elo é... Essa ideia de junção e a conexão direta comprador e vendedor. E 7 é o número da sorte. Sempre existem essas explicações bem lógicas. Super lógica. E assim... E o detalhe, desculpa, o detalhe é que não fui eu que batizei, então eu estou aqui parafraseando o nome do Juliano. E falando, você falou muito... É legal que você falou muito do fundador e da presença dele, que você tem um contato próximo até porque ele está no board e tal. Então, eles deixaram a empresa relativamente cedo. Hoje, eles estão muito mais no papel estratégico de conselho. É, eles não estão no board. Eles são advisors, mas não são conselheiros. Tá, tá. Eu usei o termo errado. Eles são advisors. E como você vê isso? Porque, enquanto a empresa era bem pequena, eles tiveram essa... Não sei se a visão foi deles ou a questão do fundo, né? Dos fundadores saírem e ter um CEO contratado profissional para tocar a operação. Essa foi uma... Não foi algo planejado, essa foi uma decisão pessoal dele. Os fundos... É o tipo de negócio que os fundos falaram, não, acho que justifica, mesmo não estando no fundador. Porque o modelo... Não era assim, a gente está apostando no fundador e depois a gente vai pivotando o negócio até achar o caminho. A gente tinha um modelo de negócio muito bem sólido. E precisava de gestão profissional. Já tinha uma... Não precisava, não necessariamente, mas foi uma decisão do fundador de falar, não, a gente... Eu quero sair do dia a dia nessa fase. E aí eles foram atrás de alguém. Não foi, ah, não, o melhor caminho para a empresa é a gente profissionalizar a gestão agora. Não. Aconteceu isso, está dando certo, mas não foi pensar, não foi planejado dessa forma. E é uma visão, assim, eu não vou falar a palavra desapegada, mas uma visão interessante ainda do fundador. É interessante, é interessante. Não, eu acho que tanto do ponto de vista do fundador quanto do ponto de vista dos fundos. É um deal que não é, se você olha... É muito comum. Não é um deal mais comum esse, porque, de novo, os fundos, alguns modelos de negócio estão super solidificados e aí você consegue apostar no modelo de negócio, mas a grande maioria dos fundos que você pergunta, ele está apostando ali no time, né? E depois a gente vai achando o que vai fazer. Então, não é um caso super típico, mas até então está dando certo. E ele permanece com uma participação relevante? Ele tem uma participação. Então, é bom. qual são os próximos passos de o que você vê acontecendo? Não necessariamente na Eno7, mas qual o futuro para esses segmentos? Olha, eu... É como eu falei no começo, eu acredito muito que se você tiver um mercado de nicho onde há uma necessidade muito específica do comprador e do vendedor que você consiga entregar um serviço do ponto de vista de tecnologia e essas coisas que eu comentei que tem um entorno, você tem um caminho a seguir. Mas, de novo, esse nicho não é qualquer nicho, então eu vou fazer um marketplace de lâmpada fluorescente. Tem que ter uma necessidade específica. No caso nosso, tem essa necessidade que eu falei que o tipo de produto, a forma que você comunica ao comprador e vendedor, a necessidade dessa formação, dessa existência de comunidade, ou seja, tudo isso dá uma característica que você fala, não, isso aqui é realmente um nicho. Não um nicho pelo nicho, mas um nicho que tem uma necessidade específica. Então, eu acredito sim em todos os nichos que tiveram algum tipo de necessidade específica e alguém vier para atender isso de uma forma competente, tem espaço. Tem espaço. Aí, obviamente, a discussão é esse nicho é grande o suficiente para gerar um negócio do tamanho que a gente potencialmente terá. E aí você, pelo que Pouco já falou, consolidou, expandiu a América Latina e depois, obviamente, evoluiu o produto e por aí vai. Isso, evoluiu o produto, exatamente. Legal. E, bom, além disso, quais são os próximos possíveis passos do Elo 7? Internacionalização, produtos, É porque nessa visão estratégica que os fundos falam que você tem que exercitar a olhar de fora também, né? Quais são os... O que você pode falar, né? É, o que a gente pode compartilhar um pouquinho. Eu acho que coisas que estão bem sedimentadas, embora não sejam coisas de curto prazo porque demoram um pouco para você desenvolver, essa parte da internacionalização sim. A parte mobile, que acredito ou não, a gente não tem ainda essa parte bem desenvolvida, a gente acabou de criar a versão mobile web, mas a gente não tem os apps ainda que é uma coisa que a gente está no processo de desenvolver. Então, isso é uma coisa que a gente acredita que vai abrir algumas fronteiras bem interessantes para a gente, inclusive usando o mobile, não só como um canal de venda mobile, não, tem algumas características que... De localização... É, tem coisas. Bom, as coisas tradicionais de mobile conseguem ser aplicadas em termos de tecnologia para o nosso mercado. Então, isso é uma coisa... E tem um roadmap disso que, de novo, é meio curto prazo para a gente fazer, mas que o desenvolvimento ainda vai tomar um tempo nosso aí de tempo e esforço, né? Então, eu diria que, assim, no curto prazo que a gente está olhando com um foco bastante grande é a parte de internacionalização e de mobile. Legal, legal. E, Carlos, assim, a gente sempre tem, chegando no final, assim, do bate-papo, a gente tem sempre alguns segundos que a gente faz, né? Então, que livro que você gostaria de indicar, né? De empreendedorismo, de negócio para o público, né? E qual lição, que eu vou considerar você um empreendedor, né? Que você, pelo que você fez tudo no ano 7, o que você gostaria de compartilhar também de lição de empreendedorismo? Tá. É, livro, o último que eu li, acho que todo mundo deve estar respondendo isso, é o Hard Things about the Hard Things. Puta, isso aí é... Tem que ser o campeão de vendas, inclusive. Campeão de vendas, é. É, porque o cara fala da dor do estômago que é, né? É, é muito legal porque você, não são cases de sucesso, né? Então, se você fala, cara, e alguém que está passando por isso no dia a dia, a identificação que você tem com aquele texto te prende de uma forma que fazia muito tempo que eu não me prendia num livro, eu não me prendia. acho que desde o Código da Vinte, talvez, que não é de empreendedorismo nem negócio, mas que prendia atenção também. Então, esse realmente está... E eu estou lendo o 0 a 1 agora do Tio. Então, bom, eu estou no capítulo 2, então eu não posso dizer. Mas o Tio, assim, eu estou lendo também, ele é meio que quase um cientista, né? Ele é muito inteligente, né? É. Você vê pelo raciocínio dele, como ele coloca as coisas. Quase acadêmico, né? Ele é muito diferente de qualquer outro cara de negócio que escreve, assim, né? Ele é muito bom. Esse eu estou... Work in progress, não dá para dizer ainda. E o Hard Things, ele é... Ele pega porque o cara escreveu com a alma, né? Com a alma. E a gente se identifica, né? Com o que o cara coloca, né? É, tem algumas passagens que são sensacionais. E empreendedorismo, eu acho que talvez a minha história talvez seja o maior... talvez o maior aprendizado. Porque, assim, eu fui criado e até familiarmente dizendo para ser aquele, pô, você vai fazer faculdade, vai trabalhar numa multidacional, 20 anos, não sei o quê. Eu comecei a minha carreira assim. Mas a nossa geração, a gente ainda era a mesma geração, ainda era isso, né? Ainda era isso. Empreendedorismo... Eu fui trabalhar na consultoria que meu pai trabalhou 20 anos antes, ou seja, é uma coisa... Tem uma história. Tem uma história. Exatamente. E com 33, 34 anos, eu falei, acho que dá para mudar de barco, né? E isso eu acho muito legal porque o Brasil está dando condições hoje que não existia há 5, 10 anos atrás e você, de uma forma profissional, empreender. Ou seja, tem um fundo por trás que permite que você não precise colocar todas as suas economias e fazer uma aposta all-in para empreender. Você consegue empreender de uma maneira planejada. E pessoas que tiveram uma formação como a nossa, mais conservadoras, que é bem diferente dessa geração que a gente vê, né? De pessoas que começam a empreender, que abandonaram a faculdade, estão empreendendo. talvez seja mais natural e seja o caso mais comum, mas assim, tem espaço para quem tem uma formação, já chegou a um nível executivo em outros lugares, bom, vem para cá, porque agrega muito valor, né? Você ter passado com a experiência corporativa, junto... Obviamente tem que ter um espírito empreendedor, tem que ter... De executar a mão na massa. ...apetite por risco, mas se você tiver essas duas coisas num negócio que faz sentido. Acho que é uma combinação que dá liga. Eu acho que a falta do ecossistema formado lá há 10, 15, 20 anos fazia com que o empreendedor tinha que ir no puro estômago e vá em frente, né? E hoje, é claro assim, por mais que você tenha conhecimento e fundo e dinheiro, né? Mas assim, você tem que ser um excelente operador executor também, né? Claro. E você está, obviamente, tem um grau de risco elevado. Talvez o único componente do risco que você está tirando é só você falar eu fiz um investimento aqui, mas o resto, todo o contorno, aí é o mesmo nível de risco. O negócio ainda pode também não dar certo e tudo mais. E você, assim, você hoje vê que a escolha foi acertada, assim. Definitivamente. Não troca por nada. Definitivamente. Carlos, obrigado pela sua presença hoje. Acho que foi uma conversa bem interessante também e conhecer um pouquinho mais desse... do negócio que é nicho que muitas vezes fica fora do radar da maioria de nós, né? É, e a gente não sabia, assim, o tamanho também da operação. Acho que muita gente do mundo já sabe, conhece a HelloSite, mas não tem ideia do tamanho e de toda essa trajetória e de crescimento. E parabéns aí pela execução e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês pelo tempo. Obrigado. Eu estou à disposição aí. Obrigado. Obrigado. Volto para o próximo episódio. Obrigado. . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto